O cenário brasileiro da pesquisa científica aponta 1925 programas reconhecidos pelo Ministério da Educação e as áreas de conhecimento com o maior número de alunos são as ciências humanas, as engenharias, as ciências da computação e saúde. As universidades públicas do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e Universidade Estadual do Amazonas, OEA, lideram as ofertas em cursos de mestrado e doutorado. A engenharia é um campo amplo que anda de mãos dadas com a inovação para resolver problemas e melhorar a qualidade de vida. A pesquisa e desenvolvimento na engenharia não se tratam apenas de criar novos produtos, mas sim de melhorar processos e, principalmente, de construir tecnologias sustentáveis que atendam às necessidades da sociedade. Na OEA, a professora de engenharia mecânica e pesquisadora Marlene Araújo, juntamente com sua equipe, desenvolveu um protótipo de bioprótese de pé e tornozelo, feitos com madeiras da Amazônia, e também o Robonal, que atua em projetos que auxiliam a educação especial de crianças. E quando eu iniciei o processo do mestrado, eu desenvolvi no mestrado, a minha dissertação foi Notas Automáticas de Pesquisa, que é a NAPI, que é um algoritmo que trabalha um modelo mental com base nos livros do Gilberto. E, a partir dali, eu vi o quanto era importante a gente começar a trazer a pesquisa, aproximar a pesquisa para resultados significativos na sociedade. Eu vi o grande potencial que nós temos na nossa região, e que a biotecnologia é uma ferramenta fantástica, ela oferece inúmeras oportunidades, e eu comecei, então, a desenvolver as próteses de pé e tornozelo, de madeira laminada, usando madeiras da região da Amazônia. Hoje, as biopróteses, elas ainda são protótipos de mercado, dentro das bancadas, elas são protótipos de bancadas, de experimentos, aqui dentro da universidade. Então, o que a gente observa? Que a engenharia, todas elas, em todas as áreas, elas têm um potencial enorme para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população, e também trazer emprego e renda para a nossa região, trabalhando uma nova matriz econômica, onde todos os nossos, os principais recursos da floresta, possam ser utilizados de uma forma consciente e sustentável. Então, eu conselho que cada jovem que ingressa em uma escola de engenharia, reconheça o brilhantismo e o grande talento que ele tem, e que está no DNA dele, já está nele, basta que ele desenvolva. Um grande abraço. Localizado a 126 quilômetros de Manaus, o município de Presidente Figueiredo, conhecido como a Terra das Cachoeiras, abriga um dos polos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. O investimento em ciência e inovação oferecem perspectivas de um crescimento social e econômico para um país. Aqui no campus IFAM, localizado em Presidente Figueiredo, estão sendo desenvolvidas atividades para áreas de engenharia relacionadas à pesquisa, que contribuem com o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país. A engenheira de pesca, professora do curso de Arquicultura e Pesquisadora, Tícia Bonfim, relata os projetos realizados pelo Instituto e o cenário da pesquisa no interior do estado. Aqui no IFAM, a gente tem vários professores em diferentes linhas de atuação, mas a gente tem professores que trabalham com tecnologias de movimentação de terra, de construções de sistemas de produção. Nós temos pesquisas voltadas à sanidade, à patologia, dentro do laboratório de microbiologia. Nós temos pesquisas voltadas à qualidade da água, que é o ambiente do animal que favorece o melhor desempenho ou não. Temos pesquisas voltadas para fisiologia, nutrição e tecnologia de alimentos. Então, todas essas áreas são desenvolvidas hoje aqui dentro do IFAM. Na engenharia de pesca, assim como na engenharia de agricultura, que é onde eu trabalho hoje, lá tem várias áreas de desenvolvimento dos conhecimentos, que daí partiam tanto para a parte de construção, das estruturas de movimentação de terra, de hidráulica. E aí, eu gostei muito da parte biológica. E ali dentro, eu comecei a trabalhar e conhecer os professores que faziam as pesquisas dentro do curso. E a partir daí, eu fui tomando os rumos da pesquisa. Eu comecei a trabalhar com nutrição e sanidade. Então, fui puxando uma cadeia de histórias dentro da pesquisa. Eu acho que a curiosidade é o que move a gente na ciência. Os conhecimentos que trazem curiosidade para a gente, naturalmente, vão encaminhando a gente para a pesquisa. E a pesquisa é uma somatória de tudo. De curiosidade, de paixão, de comprometimento. Então, quando você está ali dentro de alguma coisa que você gosta, que você faz, e essa curiosidade faz você se prender a buscar perguntas, buscar soluções, ele é o primeiro passo para a iniciação na pesquisa. Um dos maiores desafios da pesquisa é exatamente a parte de financiamento. Pesquisar é caro, pesquisar é caro. Produzir resultados científicos é caro. E, sobretudo, trabalhar esse feedback da comunidade dentro do ambiente acadêmico, ele é um desafio muito grande. Envolve experiências de vida, alocação de cursos em cenários que você vê com pessoas com diferentes condições que trazem também alguns desafios para a gente. O Amazonas, por si só, ele já se manteve afastado dos grandes centros científicos, dos grandes centros de produção de ciência, por muito tempo. Mas hoje o cenário é muito diferente. Nós temos um olhar, hoje, mais interessado de quem faz ciência, de quem produz ciência, especialmente na nossa área de engenharia de aquicultura, que é uma engenharia voltada para o ambiente, voltada para uma produção, voltada para recursos animais, recursos naturais. Então, a gente tem um olhar diferenciado e tem um interesse maior de estabelecimento de pessoas aqui. E quando a gente fala de Amazonas e interior do Amazonas, a gente fala de uma realidade muito diferente. Muitas pessoas têm interesse no Amazonas, mas a manutenção dessas pessoas em interiores, a fixação dessas pessoas em interiores, ainda é muito dificultada. Toda a parte de política, toda a parte de qualidade de vida, ainda é um fator que limita muito a fixação de pesquisadores no interior do Amazonas. Mas, aos poucos, a gente está tentando mudar essa realidade e fazendo a pesquisa, a ciência, chegar até esses locais mais inesperados. Duas realidades diferentes, mas objetivos em comum. Tornar a engenharia um dos centros de pesquisas da região norte. Incentivar os acadêmicos em suas trajetórias e enfrentar as dificuldades encontradas pelo caminho, especialmente quando falamos de pesquisa científica. Enquanto uma pesquisa localizada na capital do Estado, e isso de certo modo a coloca em posição de maiores incentivos, a outra se encontra mais afastada, enfrentando desafios econômicos e sociais, mas contando com a persistência, a curiosidade e o desejo de desenvolver projetos únicos e que possam afiliar a sociedade amazonense. Música 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 Música